e nesse vídeo eu vou te dar três dicas para você aumentar sua renda e consequentemente aumentar os seus investimentos fazer mais aporte nos seus investimentos a dica número um você tem que procurar os melhores investimentos procure fundos imobiliários ou ações que paguem de um por cento e para cima tá tem vários sites aí que você pode fazer simulações então quanto melhor o dividendo mas você vai ganhar com todos os meses né todos os meses você vai ganhar mais ali de dividendos então você aumenta a sua renda esporadicamente a dica número 2 não dependa de uma renda só se você tiver trabalho aí registrado tente fazer alguma coisa vender algum produto tem tantas coisas que você pode comprar pela shopping vender no mercado livre vender no seu facebook vender para os seus amigos aí você aumenta a sua renda e com esse aumento de renda você consegue comprar mais cotas de ações e também tá essa é a dica número 2 e a dica número 3 que eu acho aqui a dica aqui pode ser a mais importante de todas quando você começar a receber os seus dividendos tanto de ações como de fundos imobiliários o que é o ideal você fazer é reinvestir todos os meses o que cai não importa a quantidade de dividendos que vai cair aí para você mas reinvista todos os meses os seus dividendos porque isso vai ter um poder lá na frente a longo prazo que vai fazer uma bola de neve vai chegar uma hora que você vai receber tantos dividendos que você vai conseguir comprar uma quantidade grande de ações então o grande segredo é esse é sempre reinvestir os dividendos é não fique muito preocupado que ação ela vai oscilar ela pode cair ela pode subir se preocupe mais em receber os seus dividendos foque nos seus dividendos para você reinvestir ele mês a mês lá na frente ao longo prazo você vai ver o retorno que isso vai dar pra você aí na sua carteira e monte uma carteira de ações adequado com a sua situação monte uma uma carteira que se adequa a você procure ou os tipos de ações que você vai gostar pesquise primeiro olha os fundos imobiliários tá e monte a sua carteira e bora investir boa sorte chegou até o final do vídeo aqui já se inscreva no canal e deixou lá